O que você quer descobrir em 24 horas Tudo o que você adora Tudo o que te faz sorrir em um fim de semana Tudo o que você faz amar em um prazo de fim de mês Tudo o que você já fez é tanta coisa que eu não sei Não sei se eu saberia chegar até o final do dia sem você Não sei se eu saberia chegar até o final do dia sem você Não sei se eu saberia chegar até o final do dia sem você Não sei se eu saberia chegar até o final do dia sem você É bem fácil essa parte Abra uma letrinha muito fácil Agora muda um pouco Não sei se eu saberia chegar até o final do dia sem você Não sei se eu saberia chegar até o final do dia sem você Eu queria descobrir em 24 horas tudo o que você adora Tudo o que te faz sorrir em um fim de semana Tudo o que você mais ama em um prazo de um mês Tudo o que você já fez é tanta coisa que eu não sei Não sei se eu saberia chegar até o final do dia sem você Não sei se eu saberia chegar até o final do dia sem você Por que tão pouco tempo, faz tanto tempo que eu te queria